Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Tudo bem com você? Tudo bem com vocês? O nosso tema agora é quais as próximas atitudes dele ou dela. Você vai pensar na pessoa e vamos saber quais serão as próximas atitudes dele ou dela, tá bom? Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua, adapte a sua situação. Porque são muitas pessoinhas, tá bom? Quero lembrar vocês também da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá? As respostas são dadas via as gravações de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, sempre no mesmo dia. Fazemos e fazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva e vamos dar continuidade. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Quais são as próximas atitudes dele ou dela? Opção 1, Nossa Senhora Aparecida, Santa Bárbara. Para quem já teve algum tipo de relacionamento sério com essa pessoa. Opção 1, Nossa Senhora Aparecida. Opção 2, Santa Bárbara. Para quem já foi casado ou já morou junto. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, Santa Catarina. Para quem também nunca teve relacionamento sério com essa pessoa. Foi alguém que você ficou, tá? Ou foi alguém que você quer ficar, entendeu? Ficou, gente, é rápido, não é nenhum compromisso, entendeu? Ou é alguém que você quer ficar. Quais as próximas atitudes dele ou dela? Se não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir. Opção número 1, Nossa Senhora Aparecida. Vamos ver aqui. Para quem já foi casado ou está morando com essa pessoa. Quais serão as próximas atitudes dele ou dela? Em relação a você, hein? Traz energia dessa pessoa para cá. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Ivo Silva. Vamos ver. Quais as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Salve, Nossa Senhora Aparecida. Salve, Nossa Senhora Aparecida. As próximas atitudes dela em relação a você. Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que pode ser mais jovem do que você na idade ou no pensamento. Mas é uma pessoa que as próximas atitudes dela fala aqui que essa pessoa vai querer uma renovação com você. Aqui, essa pessoa vai querer renovar as coisas com você porque te vê realmente com alegria, te vê com esperança, te vê com vontade de ter realmente aí uma renovação ao seu lado. Essa pessoa tem sentimentos, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você, a pessoa gosta de você, a pessoa pretende se dedicar a você e você significa para essa pessoa simplesmente um novo amor. Aqui, aqui, sinceramente, essa pessoa aqui quer ter você de novo, para quem está separado, e para quem está junto, essa pessoa quer se dedicar mais a você. Por que eu falo isso? Porque essa pessoa aqui sonha com você, deseja ter sentimento compartilhado com você, e aqui essa carta indica mudanças no caminho de vocês. Mas aqui fala que é uma mudança para melhor, tá? E uma coisa, para quem quer ter filho, aqui você vai ter filho também com essa pessoa ainda, para quem está junto. Para quem está separado, essa pessoa aqui, ela sonha com você, pensa demais em você, tá? E veja aqui também que tem trabalho espiritual ajudando você a ter essa pessoa novamente. Tem magia sendo feita, simpatias ou até orações, tá? Essa pessoa tem muito sentimento por você, mas também tem uma insegurança muito forte com o que ela está sentindo ainda, porque ela achou que longe de você ela não sentiria mais nada, e não foi bem assim. Longe de você ela está sentindo até mais do que sentia quando estava com você. Por isso que aqui a atitude dessa pessoa vai ser se movimentar para ter uma reconciliação com você. Por quê? Aqui existem os sentimentos compartilhados, tem um desejo em comum com o seu, e uma vontade de corrigir algum tipo de problema que possa ter feito vocês se distanciarem. Essa pessoa deseja ter um novo ciclo com você, aonde ela possa ter um renascimento do amor, tá? Eu vejo aqui essa pessoa renovando tudo aquilo que ela quer ao seu lado, vejo ela sendo realmente uma pessoa mais presente nos seus caminhos, e com isso vocês tendo que fazer uma escolha. Se você permite essa pessoa entrar na sua vida ou não, tá? Mas eu vejo você equilibrando as coisas e agindo até mesmo para você não perder essa pessoa. Ela vai agir com rapidez para poder ter essa renovação com você. A carta 2 de copas fala que essa reconciliação está perto de acontecer para quem quer, logicamente. Aqui haverá um encontro casual entre vocês que vai aproximar vocês, tá? Essa pessoa, ela realmente quer ter esse relacionamento amoroso com você, porque em nenhum momento você saiu da mente dela. Essa pessoa aqui sabe da sua importância, sabe que vocês têm tudo para dar certo, entendeu? É só uma questão de querer. Por isso eu vejo essa pessoa criando uma possibilidade para vocês fazerem as coisas diferentes. Querendo ou não, essa pessoa vai agir para ter a segunda chance com você, tá? Ou mais uma chance, adapte a sua situação aí. Mas o mais importante é que você vai sim ter a oportunidade de decidir se você vai querer ficar com esse ser humano ou não. Porque aqui tem sentimentos, tá gente? Tem sentimentos, independente da história que ela possa estar vivendo fora desse relacionamento com você, tem sentimentos por você, são reais e tem uma boa pretensão de acertar as coisas com você. Essa pessoa te deseja muito ainda, vai agir com rapidez, tá? As próximas atitudes dela, você se comunicar com você, de uma forma inesperada, isso vai acontecer também. Aqui, para muitos de vocês, vocês vão receber um convite dessa pessoa aí, tá? E esse convite fará total diferença. Por quê? Você vai se sentir desejada ou desejado e você sim vai ver as coisas de outro ponto de vista, tá? Aí sim eu vejo você dando um passo muito forte com essa pessoa para uma resolução dos problemas que possam estar acontecendo na vida de vocês ou os problemas que separaram vocês. Para quem está junto, essa pessoa realmente ela vai dar uma melhorada. Vejo ela aqui contribuindo mais, sendo mais presente na sua vida e acertando as coisas, sabe? Parece que ela tem que fazer uma escolha. Para quem está junto, essa pessoa tem que fazer uma escolha também. Aí pode ser a escolha de várias situações, não necessariamente de outro alguém, mas eu vejo ela optando por você, dando continuidade nesse amor para que vocês possam, sim, equilibrar as coisas também. Uma tiragem muito positiva para o amor aqui, tanto para a reconciliação, tanto para quem está junto, tá? Aqui, para quem está separado, é certo essa pessoa aqui voltar para os seus caminhos, tá? E de uma forma bem legal, de uma forma bem concreta. Se não combinou com a sua realidade, assista ao outro montinho, tá? Se você achar que não tem nada a ver com você. Coloque seu nome na corrente de oração para que a Nossa Senhora de Fátima abençoe você, abençoe a sua vida, traga paz, saúde, prosperidade e abertura de caminhos. Desculpa, Nossa Senhora Aparecida, tá? Coloque o seu nome ali para que a Nossa Senhora Aparecida traga para você tudo isso que eu te falei. Abertura de caminhos, felicidade, paz, amor, prosperidade. Quem acredita, coloque amém no comentário e coloque viva Nossa Senhora Aparecida. Vamos agora para a opção número 2, a Santa Bárbara. Que a Santa Bárbara abençoe você, abre seus caminhos, coloque seu nome na corrente de oração também para a Santa Bárbara e vamos ver quais serão as próximas atitudes dele ou dela com você. Lembrando que essa opção número 2 é para quem já teve alguma coisa séria com essa pessoa. Já foi casada, já morou junto, já foi noiva ou noivo. Vamos ver aqui quais são as próximas atitudes dele ou dela em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Traz a energia dessa pessoa para cá. E vamos ver. Viva a Santa Bárbara, que a Santa Bárbara abençoe a todos aqui. Salve Santa Bárbara, poderosa Santa Bárbara. Então pessoal, pessoal do número 2, vocês estão aí? Então, para quem está no relacionamento com essa pessoa ou ainda, ou já se separou dela, mas moravam juntos. Ou eram casados. Pessoal, aqui, as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você, por medo de te perder, tá? Essa pessoa, ela vai tomar uma posição na vida dela. Por quê? Esse ser humano aqui sabe que errou com você. Isso, essa pessoa tem total certeza. E ela vai ter que fazer uma escolha para poder corrigir esse erro. E aqui, as próximas atitudes dessa pessoa é fazer sim essa escolha. E essa pessoa vai te fazer um convite também. O melhor para vocês ainda está por vir. Essa pessoa sabe disso. Você é o sonho da vida dela. Essa pessoa está sonhando com você bastante. e vai recompensar você por todos os maus entendidos, tá bom? Essa pessoa aqui, hoje, ela está com muita vontade de agir com justiça com você. Essa pessoa aqui, ela quer te fazer um convite para ter uma satisfação sexual. Tem amor por você. Tem muito desejo. Ela vem querendo trazer uma harmonia e felicidade para você. Essa pessoa quer agir com honestidade com você. É uma pessoa que está pensando muito em você. Sonha com você. Tem muitos sentimentos, tá? Tem uma confusão emocional muito grande. Por isso, leva ela à insegurança. Por quê? Essa pessoa sabe que errou com você, mas não sabe se você vai perdoá-la, tá? Ou vai perdoá-la de verdade, né? Ou só fala que vai perdoar para poder voltar e depois continuar tudo de novo. Essa pessoa aqui quer ter um recomeço com você. Ela sabe disso. Vai demorar mais um pouquinho, mas vai chegar o momento de colheita. As próximas atitudes dela é trabalhar para vocês retornarem à relação de vocês, tá? A pessoa aqui, ela vai colocar os planos em prática para alcançar o objetivo que ela quer. Qual é o objetivo que ela quer? Perder você. Essa pessoa aqui, mesmo estando longe, existe a energia de um amor muito grande que essa pessoa sente por você. Essa pessoa tem muito desejo, vai se movimentar, querendo realmente ter você. Eu vejo uma transformação acontecendo onde vocês vão se envolver ainda mais. Por incrível que pareça, você é o sonho da vida dessa pessoa e ela não vai te esquecer tão fácil. Eu vejo aqui sucesso, ela sabe que vai ter sucesso para superar esses obstáculos. Ela vem oferecendo uma estabilidade para você e deixando florescer o que ela sente, tá? Eu vejo aqui essa pessoa tomando a relação com você. Ou seja, a próxima atitude dela é voltar para a sua vida e retomar a relação. Aonde vocês vão ter alegrias, vão ter uma abundância, uma prosperidade na área amorosa e vai superar as dificuldades que apareceram momentaneamente no caminho de vocês. Aqui, gente, para muitos de vocês haverá reconciliação, haverá realmente uma etapa nova na sua vida. Por quê? Essa pessoa é apegada a você da mesma forma que você é apegada a ela. Vocês não conseguem se desligar, vocês sabem disso. E isso também está muito claro para essa pessoa. Por isso que essa pessoa vai agir para acabar com esse distanciamento, com esse esfriamento. Aqui vocês não ficam muito tempo juntos porque ambos querem a mesma coisa, entendeu? Sete de ouro. Sete de ouro fala que essa pessoa está estudando o relacionamento de vocês, não perdeu a esperança de ter você de novo na vida dela. E vai trabalhar para se dedicar para superar os obstáculos que fizeram vocês se separarem. Então, portanto, independente da sua situação, aqui haverá sim uma reconciliação onde vocês vão sim conseguir mudar essa história aí. Vocês vão ficar juntos ainda. Por mais que você não acredite, é chegado o momento que eu posso te falar que você ainda vai ficar junto com essa pessoa. Aqui também haverá uma reconciliação. Aqui essa pessoa entende que você tem um valor na vida dela. E ela tem muito medo de te perder totalmente, sabe que não perdeu, sente isso da mesma forma que você sente. Embora essa pessoa aqui possa estar mais afastada, pode não estar falando com você, porque ela não sabe ainda como agir porque ela está com uma confusão emocional muito grande. Mas ela não consegue mais ficar longe de você. Por isso que ela vai tomar uma atitude na vida dela, aonde ela vai fazer algum passo agora para poder trazer essa transformação e essa reconciliação na vida de vocês. Você pensa que essa pessoa está lá quietinha, não liga para você? Asas, você está enganada ou enganada. Essa pessoa pensa em você e ela vai agir para ter você. Entendeu? Tanto que se você olhar nos comentários aí, várias pessoas que eu falei que voltariam já voltaram, gente. Também é uma questão de fé, é uma questão de você ser positivo ou positiva para você concretizar os seus objetivos, tá? Deixe o seu nome para a Yansan, deixe o nome da pessoa, faça os seus pedidos, tá? E você vai ver se a Santa Bárbara, que eu chamei de Yansan agora, não vai tomar atitude na sua vida. É demais a Santa Bárbara. Canal Enigma do Oriente, eu me chamo Igor Silva. Rio de Janeiro, Niterói para o mundo. E você? Já compartilhou o vídeo, já se inscreveu no canal, já deixou seu like? Se fez isso, gratidão, gratidão, gratidão. Vamos agora para ela, poderosa, maravilhosa, linda, Nossa Senhora de Fátima. Quem ama Nossa Senhora de Fátima, coloque nos comentários. Coloque aí o seu nome, nome das pessoas que você ama, das pessoas que você deseja ter na sua vida, ao seu lado. Que a Nossa Senhora de Fátima abençoe a vida de todos. Vamos ver as próximas atitudes dessa pessoa aqui. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é alguém que você está conhecendo, alguém que você já conhece, alguém que você quer ter alguma coisa, ou até alguém que você já deu uma ficadinha. Viva a Nossa Senhora de Fátima. Vamos ver agora, com a Nossa Senhora de Fátima, as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você. Traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver com a Nossa Senhora de Fátima as próximas atitudes. canal Enigma do Oriente, hein? Para quem nunca teve nada com essa pessoa, próximas atitudes dele ou dela. Pessoal, as próximas atitudes dessa pessoa aqui é se movimentar, movida pela atração forte que ela tem por você, tá? Ela tem muito desejo e vai trazer uma novidade muito boa para você. Algum convite inesperado vai acontecer aí. Essa pessoa gosta de você, te vê como uma pessoa diferente aí, tá? Essa pessoa aqui, ela vai agarrar oportunidade para ter alguma coisa com você, tá? Você mexe demais com as imaginações dessa pessoa aqui. Existe até uma certa paixão agora. Essa pessoa hoje, ela tem uma paixão por você. Hoje, hoje, você conseguiu abrir a mente da pessoa, tá? E ela adora o seu poder de sedução. Seu poder de sedução fez essa pessoa reacender, tá? Essa pessoa hoje, ela imagina várias situações com você, estando contigo. E por isso, ela vai equilibrar as coisas, ela vai realmente se permitir vivenciar essa história aí com você, tá? Aqui, para algumas pessoas, é relacionamento kármico. Você sabe que, você sente que você já conhece essa pessoa de outras vidas, né? Essa pessoa é muito honesta. Ela vai agir com honestidade com você, vai demonstrar o que está sentindo, tá? Vai demonstrar mais atenção a você, vai se dedicar a você. Por quê? Você simplesmente vai ter o sentimento compartilhado. Você dá e recebe o que você está dando. Essa pessoa é encantada com você. Ela não vai ficar em cima do muro, não. Ela vai se jogar nos seus caminhos. Veja ela querendo equilibrar as coisas, querendo entender mais o porquê que está, sim, tão forte com você, entendeu? Essa pessoa, ela hoje, hoje, ela já tem medo que essa história acabe. Ela pode não te falar, mas ela vai optar por você, tá? Ela vai escolher você. Entre você e qualquer outro tipo de situação, essa pessoa vai, sim, se permitir viver essa história com você. Sabe por quê? No período que você chegou, você tirou essa pessoa de uma situação difícil que ela estava passando, tá? E com isso, essa pessoa não vai pensar duas vezes. Ela vai afastar de vez a tristeza do passado e vai se jogar nos seus caminhos. Até porque, como eu acabei de falar, vocês têm uma ligação de outras vidas. E por isso, ela vai tomar atitude, tá? Ela vai tomar atitude para poder resolver as coisas entre vocês. E aqui é o renascimento, gente. Aqui é o renascimento do amor, tá? Sinceramente, essa pessoa aqui é encantada com você. Essa é a próxima atitude que essa pessoa vai tomar. São as próximas. Deixe o seu nome para a corrente de oração da Nossa Senhora de Fátima. Coloque o seu nome, o nome da pessoa que você ama. Coloque os seus pedidos. Tenha fé. E a fé fará você conseguir todos os seus objetivos. Opção número 4. Santa Catarina. Vamos ver que a Santa Catarina, para quem nunca teve nada com essa pessoa, quais serão as próximas atitudes dela em relação a você. Essa quarta opção também é para quem realmente nunca teve nada com a pessoa. Apenas ficou, ou está querendo ficar, ou já até deu uns beijinhos, tá bom? Lembrando, participe da promoção, onde eu respondo as 5 perguntas, por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada via gravação de áudio ou gravação de vídeo, no mesmo dia. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Principalmente na área amorosa. Viva Santa Catarina. Vamos ver com a Santa Catarina, quais são as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Pensa na pessoa, tá pessoal? Vamos construir esse elo maravilhoso aqui. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 4, quais as próximas atitudes dessa pessoa em relação a você. Essa pessoa aqui, na carta 4 de Paus, ela pensa sim em colocar os planos em prática para vivenciar momentos felizes com você. Aqui vai ter felicidade, vai ter realmente um passo a mais com essa amizade aí. Eu vejo você sendo recompensado, tendo alegrias, recompensado ou recompensado, sabe? Tendo alegrias merecidas com essa pessoa aqui. Essa pessoa aqui está gostando muito de estar com você ou de ter ficado com você. E vejo sim você dando um passo maior, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje, hoje, ela não vive uma situação tão boa, tá? Ela passou por algum obstáculo aí grande, porém, quando você chegou, você trouxe o melhor para ela. Você fez ela entender que ela pode dar a volta por cima em grande estilo, tá? Essa pessoa não estava confiando em ninguém, mas você chegou e mudou isso nela. E essa pessoa te deseja, a próxima passo dela é tentar ter uma satisfação amorosa com você, porque te deseja bastante. Quer realmente deixar essa paixão fluir? quer ter essa satisfação sexual, porque tem muito desejo com você, e vejo ela te proporcionando felicidade, tendo uma harmonia plena com você, e vocês conseguindo sim ficar juntinhos, e a harmonia imperando junto com vocês aí. Essa pessoa aqui, eu posso falar pra você que tem muito desejo por você. Muito. Você representa uma paixão muito forte pra ela, tá? Isso está bem claro. E você está fazendo essa pessoa te olhar de uma maneira diferente, tá? Essa pessoa hoje, quando pensa em você, sente saudade, sente amor, sente desejo. Você fez essa pessoa ficar diferente. Por isso, essa pessoa vai se permitir a ter uma mudança na vida dela, e se aventurar com você. Essa pessoa aqui, ela não quer a sua sexo com você, tá? Ela quer sim viver uma história, ela quer ter um relacionamento. Ela quer até mesmo, pensa até em ter uma família futuramente. Mas hoje, essa pessoa com você, ela pensa sim em se entregar pra vocês viverem uma história, tá? Não é qualquer pessoa. Eu vejo vocês tendo uma conversa, depois dessa conversa, essa pessoa tomando atitude, e sim, se declarando, falando pra você realmente como você é especial, tá? Depois dessa conversa que vocês vão ter, você vai ter uma notícia muito boa dessa pessoa. Vai ser uma vitória pra você. Onde as coisas vão se clarear ainda mais na sua mente, e você, por esse apego que você já tem, o apego que essa pessoa tem, vocês vão iniciar um relacionamento. Por quê? Essa pessoa quer, você também quer, e não tem nada que possa impedir vocês de vivenciar essa história maravilhosa. Muito positivo esse jogo aqui. As próximas atitudes dessa pessoa aqui é se declarar pra você, começar um relacionamento com você, ou ficar mais presente na sua vida. Canal Enigma do Oriente, eu sou Ivo Silva, essa foi a nossa tiragem de hoje. Gratidão, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like.